Márcio Marinho toca cavaquinho desde a adolescência. Talentoso, se juntou a grupos de choro, como o Choro Livre e o Trio Cai Dentro. Acompanhou Dominguinhos e vários outros artistas no Clube do Choro de Brasília. Fechou nos Estados Unidos, América do Sul e Europa. E agora, lança o disco solo Tropicali Back. É no Estúdio A, desta sexta-feira, às 21h05.